E aí 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 Caralho Caralho Vem aqui moço Calma aí Caralho Que ódio Pneu e kit O Pablo tá aí que eu pago Oi Tu não tem pneu aí não, né? Vou comprar aqui Me vê mais 30 pneu aí E uma chave Vou comprar aqui 30 pneu e uma chave? Isso Cês tão onde, rapaziada? Pra não se encontrar atrás do galinheiro aqui de palito, mano P2 do galinheiro Tem comida? Hum, não, não tenho Tá É que eu acabei de aceitar Jesus como meu único salvador É Eu sei, eu também Ah, dá 9 mesmo Tem comida, Mac? É nóis Tem Você tem de combo? Mano, só me dá uma comida Eu só tenho... Eu só tenho literalmente isso aí Não, tá ótimo Tá perfeito Tu quer que pneu, né? Isso Ai, ai Obrigado Dê mais Tá todo mundo em palito? Atrás do galinheiro, mano Tá, mas já tá todo mundo aí, né? Caiu mais alguém? Tem dois carros aqui Tem dois carros só Calma aí, tamo chegando aí Tamo chegando aí Tamo chegando aí Eu e o... Nós tá esperando os pneus aqui hoje Eu e o KL Tá, gente Só falta o KL que tá... Vai pegar o pneu O resto eu quero todo mundo lá pros moleque Ok, qual é? Galinheiro Morreu o quanto nosso aí? Atrás do galinheiro, mano Atrás do galinheiro, na P2 Tem turco aqui na mecânica, viu? Mas eu só tô avisando Não é pra vir pra cá Pra pegar um de casa da vez que nem eu tô fazendo aqui Isso, junta todo mundo de novo Depois vai pro outro Tem L, tem L Esse daqui de fora da mecânica Tá esperando alguém E uma chave E uma chave Ô, JC Quando tu tiver vindo pra cá Cuidado pra não... Eles não tá te seguindo Uhum 10,600 10,600 Mas quanto que dá? Uhum 10,000 Valeu 10,600 10,900 Ciclo 10,200 vermelha nos o se rende se eu quanto o carro tem que ser esse é o que eu vou me render mano porque que eu vou me render porque que eu vou me render porque que eu vou me render porque eu sei que eu vou me render porque eu vou te dar uma cara já caiu pra esse bagulho aí velho meu deus do céu entra no carro agora entra no carro calma 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 ela não pode passar no bagulho mano já coisaram ela já desce agora bora filho tá desmaiada aí moço velho dá um tiro na cabeça dele aí pode dar um tiro na cabeça boa vamos oi mano o fogo já morreu só que mano os caras delas em outra treta já mano e outra treta o que é a mesma coisa mano a mesma coisa o amigo aí é zumbi o fogo já desmaiou mano só que a treta foi bem mais cedo e os caras da voz agora ah então todo mundo que caiu na última pode voltar então é isso que você tá falando meu deus do céu olha o choro mano mano escuta se pá pegaram a jazz mano não mataram a sequestraram só que tipo não tem porque sequestra ela mano 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 procura esse spawn no cunho então mano não sabe como é que é velho não vamos esperar vamos esperar agora a ligação deles já de uma hora eles vão ligar pra nós oi e não fala muita coisa na rádio não se pá eles já estão aqui na rádio vamos mudar a rádio agora a partir de agora viado vai ficar só uma pessoa na rádio que vai ser o vitor viado sim vai ser o vitor que vai ficar na rádio que vai passar a calma aí depois fechou vitor como assim a gente morreu tudo mano todos que morreu tá fora disso aqui tem um monte que tá fora disso aí rapaz rapaziada tem um cara da turquia aqui de 7 preto mano vai sair da mecânica ele se quer sequestrar ele sequestra mano mano eu vou te explicar de uma vez por todas ok então dentro bagulho foi o seguinte a teta já tinha encerrado tá ligado a gente nem mais quem foi que falou que treta tinha encerrado a gente matou todo mundo não matou todo mundo não meu deus vai cobrar três com quatro pessoas vocês é idiota 4 pessoas o quê cara a gente acabou de matar quatro pessoas sequestrou só que eu tava fã que a minha matéria até fechados cara zumbi então pô que zumbi o que os cara que caiu de tá lá os cara que caiu não tá nisso aí não cara tinha quatro pessoas as quatro pessoas a gente matou só tinha quatro pessoas então agora não tinha só quatro pessoas todo mundo que caiu ficou de fora cara eu tô te falando vai lá ver já mudaram já a rádio acabaram de falar 577 577 entre aí você vê por conta da treta que tava tendo antes mas não tentaram marcar uma guerra e foi cancelada a guerra foi cancelada só que o gg mandou aí pista só que também não é na hora que vocês querem né não é ninguém falando na rádio eu acabei de falar que a rádio trocou aqui ó tô nessa rádio tá então pega nova visão de essa como que a tem outra aí olha lá o último cara deles já tá aí né foi que tinha várias acabaram de falar que trocaram a rádio mano não chora de essa já falei pra você e quantas horas foi a foi a treta só uma dúvida quantas horas o que foi essa primeira treta que você esteve que iniciou hoje faz uns 40 minutos aí quantos de vocês tem vivo aí mano vocês chegaram a tentar marcar a guerra sim cara a gente tentou só que aí falaram que tinha que tá trabalhando aí eu falei que não vai todo mundo tá trabalhando aqui não aí o gg falou tá bom vai todo mundo pista beleza foi todo mundo pista só que a gente não conseguiu ir pista aquela hora né vocês não foi pista e agora a gente tá indo pista pronto aí já é outra coisa não 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 mas peraí aí todo mundo de vocês iria ir pra pista logo depois né depois do que o gg falou sim mano a gente só tava organizando os bagulho lá e a pista não foi o que o gg queria e a pista pra matar a gente sim e você não tinha caído ainda eu já caí uma pergunta eu tava no blindado mano por que os caras se correram pro bunker então você tá achando que tá achando que é rato não sei se esconder eu sei lá véi eu tava no bunker pra saber não sei véi então pronto aí você pergunta pro cara que tava no bunker por que ele foi pro bunker a treta com eles foi antes ou depois da reunião da guerra foi depois foi depois aí acabou acabou faz muito tempo faz 40 minutos depois que você falou né mano não acabou cara vocês mataram alguns outros os outros tava vivo então eu não tava aqui na cidade então eu tô te explicando o que tá acontecendo aí logo depois só tinha os quatro deles vivos e eles queriam dar uma de herói de tentar matar o gg e todo mundo pelo visto é os atos que foi pro bunker mano eu não tenho só quatro vocês tá tudo aí vocês então tem mais de quatro então porque só se não tinha quatro deixa eu baixar a rádio aqui que vocês estão falando aí na rádio com o Victor eu não tô ouvindo nada que vocês estão falando quem que é só aí lerdão que tava de sete preta e mocha de sete preta você tá arrumada? não tenho nada não tem nada tua mochila tá com quantos quilos? tem livre e tem 60 alguma menina saiba aqui em cima por favor e confere se ela tá desarmada se não tinha quatro porque não foi pra pence então porque a gente não podia ir aquela hora mano vamos misturá-la aqui mas só uma dúvida é um tempo de vocês também? agora a gente tá dando voz em vocês ué pede pra gerar vim fazê-la aí mano que os cara tá ameaçando de invadir aqui eu acho que eles vão ouvir mas pede pra gerar vim pra cá oi, tô falando com o Tu tô falando com o Superior Tu, mano oxe, quem que é isso tá falando? tua voz tá horrível, Rony minha voz tá horrível tá horrível parece que você tá por outra outra corda da boca ô, John oi é que tava na web um deles mandou mensagem aqui pra mim falando que sequestraram ela me passa o contato de amor aí não vou misturar nada sobre o que você tem com ela nada não não, tô perguntando só tranquilo ela tá armada? não tá só com o rato celular essas coisinhas básicas só tá, então ela já caiu e ela não tava ela não tava indo pra treta não, velho eu só tava saindo da mecânica eu já falei ela acabou de comprar tudo acabou de comprar tudo tava não, eu tava com o moleque desmaiado dentro do carro ele tá com a gente nossa ou ria? ele também tinha caído também já mas o moleque nem ficou lá não, não mata não mata ele tá com o rato esses caras, mano esses caras, eles acham que ele é resenha então, ela não tá vindo pro QRR ela acabou de comprar tudo tá tudo novinho tudo novinho na mochila dela ele tá com o que nosso? eu ia te falar, mano ele tá com a dourada aqui eu quero que se foda se ela toma PDF ele tá com a dourada aí quem que esses caras tá, nossa, viado que ninguém não sei, será que tem mesmo? eu não sei fala pra mandar foto fala pra mandar foto o reião tá tentando mas ele não manda ele já tem só pra usar ei, não quero saber de ninguém na rua todo mundo favela, viu? se for sequestrado qualquer um que for sequestrado vai pegar a mochila preta nessa porra, viado não, lá é suave ninguém vai pegar de aqui mas ninguém fica parado na favela, não fora da favela, não eles vão tentar sequestrar eles estão falando que tem alguém nosso que tá com o nosso e pai, eu não sei o que eles falam, não a Milena, viado vai lá na frente do cassino vai lá na frente do cassino e procura o corpo dela vai você também com ela, Raniel o cachorro morreu quando eu tava pegando ela é bem nóis que é carente é, né, é carente nóis, é Peter, se você tomar voz você passa na rádio e corre pra favela, viu? você e o Raniel opa, Vzão, e aí? Zé, Zé, Zé Zé, Zé Zé, Zé Zé FJ, consegue pedir? qual foi a rapaziada aí vai querer? não sei, mano não sei já caí pra isso aí, mano não, se eles isso daí é a treta que você estava tendo logo depois da reunião tá ligado? é, o mesmo bagulho isso aí tá ligado? você falou que era pra ir pra pista, não sei o que aquela hora a gente não conseguia ir pra pista a gente foi resolvendo os bagulhos que a gente tava resolvendo a hora que a gente conseguiu a gente foi pra pista que é agora tipo assim, eu não é, mas você morreu agora? eu não posso me recordar de muita coisa não, não, eu morri faz tempo assim que a gente terminou a reunião eu fui lá pra pra Mac que foi o que me contaram aí capotaram meu caro e me mataram alguém lembra de ter talvez matado ela, sim? é, porque pelo que ela pelo que ela falou ela já morreu nesse bagulho aí os caras que ficam sobrevivos deu voz aí ela tá sem nada, viado só tem dois caras na rádio delas, véi não tem sentido é só fazer a troca o cara não falou que tá custando não, tá nada tá nada, tá nada se ele não tá vai ter que liberar ela, viado viado, mas ela tá metendo louco não tô metendo louco, mano cara, como vocês vão cobrar um bagulho com dois caras vivos? a gente, puta que pariu, mano qual que é a parte que você não entendeu que assim? você tá muito estressada vai ter que ficar muito estressada mano, eu tô te falando que quem caiu não tá mais nesse bagulho o cara tá zoando, pai você tá me chamando de bucha eu vou ser bem sincero com você, tá ligado? o que os cara fez agora não é relacionado a outra treta lá é relacionado isso aí, mano ô GG, os caras tá em dois caras só na rádio, viado eles trocaram a rádio o que trocaram? tem dois caras nessa rádio qual que é o sentido? ué, porque eu fui sequestrada e se eu tentasse alguma coisa eu ia falar nessa rádio? eu não posso não praticar muita coisa não óbvio que não foi, GG mas eu só, Rian você vê se os caras tava na rádio se os caras ficam furgando aqui me chamando de bucha mais uma vez eu vou montar ela eu quero que se foda ouviu? deixa eu falar na rádio eu vou tomar por um bagulho que não sou nem eu que tô falando você não pode ficar xingando assim, tá ligado? porque já dá motivo pra te xingar pra te matar e os seus moleque também tá achando que ele tá falando com qualquer um tá ligado? eles tão xingando tá achando que a gente não tem você na nossa ela é 0-1, John? então deixa eu falar na rádio, cara qual que é a rádio? qual que é a rádio? aham 577 se tu é a 0-1 e tá sequestrado e os caras tá agindo dessa forma tu acha que tá certo? nossa, eu quero muito falar muita coisa aqui faz 0-1 sequestrado e os caras tão pintando e bordando na rádio mas um pouquinho que é rádio aí essa merda aí 577 mano, já passa a calma aí e fala que você tá sequestrada aí ou Jays mano, eu tô sequestrada Victor tô aqui tô aqui sequestrada manda a foto aí não paga de louco não, viado não paga de louco não ela tá sequestrada de viado negocia a parada na moral mesmo se eu tiver de brincadeirinha eu vou matar ela, viu, mano? quem que é esse de cabelo preto que tá subindo agora pra favela? cara, tu tá adiando você tá achando que é o que? é brinquedo? essa porra? cadê ele, velho? vai matar ela, troco de que? me fala você fala ai, tô com vontade tá com vontade de que? louco se liga vai matar ela cadê a foto? manda a foto do moleque aí ele é o que esse man aqui? eles invadiram eles não vão, viado não vão não, não vão não esse cara tá com doido só na rádio hein, ele é o que esse man aqui? eu não posso resolver essa situação não, meu Deus vou só ficar ah, relaxa ele é gerente? tá com essa marra toda? caralho, branco tipo assim, o problema é que, tipo assim viado, não é possível que os caras iam iam fazer um bagulho todo mundo sem se comunicar com ela ela tá desarmada, viado ela não tava ela acha que ela não tava isso aí foi treta lá na mecânica os caras, o GG saiu eles eram voz e tava com pouca gente já tem isso que eu tô te falando, viado pera, o GG saiu é, foi treta de mecânica isso, viado não foi treta de cobrar não, viado não foi treta na mecânica eu tava na rádio você quer que eu explique pra vocês o que que foi? então vai, então fala vocês estavam falando o bagulho lá sobre a guerra certo? GG falou que era pra ir pista isso faz mais de duas horas, cara isso você falou mas teve treta na mecânica? então, calma aí os caras começaram a se enganar mas a gente já tava lá marcando você já fazia cota marcando ou não? marcando marcando mas aí os caras tretou com o GG lá já te dá um motivo mas não foi não foi motivo disso daí da gente ter matado o GG não não, eu sei mas o bagulho é que já tretou lá na mecânica já começaram a se enganar na mecânica já é um motivo não foi treta de bagulho não não foi treta de alguma coisa um bateu no carro do outro não foi, mano eu tava lá na rádio baixa seu tom, minha sua voz tá me irritando papo reto então tá bom resolve aí vocês tranquilo eles vão querer resolver salvar ela ou não? não vai nada se eles não resolvessem se foi treta de mecânica então eles foram cobrar nós qual que é a rádio? tu tá jogando uma gritadinha? 577 gritei é que esse cara é chato tem dólinho na rádio? é, ó porque se foi treta de mecânica dá motivo pra gente cobrar vocês tá ligado? ele é uma criança eu não escutei a rádio até agora ó, baixa o tom aí fala na parada aí 5A, 5A pergunta pra ele pergunta pra ele se você vai querer resolver vai querer resolver a parada ou não? vai ficar falando merda na porra da rádio o que ele falou? ele não falou que não vai resolver? ele quer resolver ele quer resolver o que é isso? é mal mano, o cara que eu tava falando falou pra nós invadir tem que haver falado? sim, mano eu não sei com quem que eu tô falando se é frente, se é burro tá falando com frente tá falando com frente mano, agora tá falando ele tá querendo dar um modinho que quer falar só com frente? manda ele tomar no cu, viado sim, sim mas aí o o FJ tá falando pra invadir eles não vão invadir eles não vão invadir é, então eles não vão eles não vão eles não vão invadir ele quer saber o que a gente quer cara, quanto que você acha quanto você acha que tua vida vale pra você sair daqui, Juss? avisa pra ele se ele xingar eu vou matar ela, viado só isso que eu não tô sem paciência não é possível, não é possível não é possível dizer que não, viado eu vou enfartar, viado o cara quer se quebrar na pista de novo xinga eles erraram um pouquinho desculpa, Juss esse cara aqui tá perdido esse cara tá perdido me desculpa você tá escutando a rádio aí? tô, cara vou aumentar a rádio aqui, tá? raro, pede 3 milhões aí pra ele tá falando aqui, tá falando aqui não tá falando na rádio tá falando aqui, não tá falando na rádio tá me escutando, moleque? tá me escutando? tu vai dar 3 milhões e nós vai soltar ela não tem essa de quebrar na pista não porque nós já quebramos vocês duas vezes nessa porra essa porra virou bagunça o que? cara, já matei 3 6 de vocês já, cara e rapaziada, rapaziada sem discussão de saber de que matou que não matou pega, pede 2 milhões aí você vai pagar os 3 milhões ou não? é simples mano, é 2 ou é 3, cuzão? que porra é? 3 milhões, 3 milhões vai pagar os 3 milhões ou não? garantia que tu vai liberar ela mesmo, gado? cara, porque eu sou sujeito homem eu não sou uma criança, viado deixa eu ir então, gado que enganche que tu é sujeito homem, velho ela vai falar já falei, já mano, você vai pagar 3 milhões eu solto ela e pronto e quem que é você? J.N. Turco fechou essa pergunta foi retórica, né? eu acho que ele já sabia quem era é, eu já sabia manda ele jogar no Google manda ele jogar no Google papo reto peraí que eu tenho que ver com o meu gerente de finanças fechou? gerente de finanças gerente de finanças que porra é isso, velho? isso é um supermercado, é? o papo reto caralho, viado não, não, tô me matando ó de pouco, viado papo reto todo dia que eu acordo aqui é uma surpresa, viado ele tá surpreendendo, velho querendo voltar agora eu te falo eu te falo, Jais pô, pode pegar a posição vocês cortam aqui, viado pode pegar a posição olha, tudo teria sido resolvido se tivesse ido na guerra com o geral de olho aberto pois é, né? mas nem todo mundo tanca ué cara, abri em 720 e tanca e tanca é mais leve do que esse GoPro que vocês falam aí, velho ô, mas desculpa, Jais daí, né? pô, até pessoa quadrada sabe fazer isso daí não é saber fazer não, cara é é, desculpa, Jais tu não fica puta não, Jais me desculpa, me desculpa tá bravinha não, hein, Jais desculpa, me desculpa tô brava não, cara é bagulho básico, cara é, desculpa assim eu comecei a fazer com o E3 de terceira geração vagabundo tem computador do negócio bom aí e tá inventando desculpa ou é porque tela ou é porque é ruim mesmo e tem vergonha de passar vergonha pinando a realidade é essa se for pra falar que é pesada é mentira se tivesse vergonha de coisa pinando a gente não teria ido atrás de novo, né? oi, oi, oi oi, oi querido só se você for muito maluco pra colocar 4k atrás de 10 não é 4, mano não é 4, velho é isso aí que vocês não estão entendendo calma, Jais calma só calma, Jais Jess, só que você tem que entender o negócio é o seguinte a gente não tá cobrando a treta que foi a gente tá cobrando o de agora vocês deram voz na gente que a T3 pra ela já esteja finalizada vocês deram voz na gente a gente vai cobrar você que é 0,1 se você tá onando a nossa trocação a gente não tem nada a ver a gente tá cobrando a trocação de agora quem mandou vocês darem voz? tá aí, eu tô te explicando o motivo da gente tá tendo voz agora tá, não, não tem motivo é só isso que eu tô te falando não tô querendo contornar os bagulhinhos eu também não, Pai, só tô te explicando pra ela já tinha finalizado a gente não foi atrás de vocês vocês que quis carintar agora vocês arrumaram pra cabeça não é carintar, mano é o que tinha sido combinado, véi que combinado, Jess? todo mundo morreu, véi já tá batendo a treta tá bom, Viado vocês estão batendo boca pelo mesmo bagulho que não vai se resolver ela tá falando de um bagulho vocês estão falando de outro e pronto, não vai adiantar nada, Viado cada um tem sua opinião é foda-se só deixa eles pagarem os 3 milhões a gente libera ela e acabou boa esse tem mais 2 minutos ainda nada? você tá contando? deixa eu falar na rádio aqui deixa eu falar na rádio aqui 35, aí já deu, Jess, fala aí tá me ouvindo? se falar que não é pra pagar eu vou te matar lógico que não, né, cara eu tenho uma hora mesmo tá me ouvindo? graças a Deus paga aí, paga aí fechou 3, 2, 3 não, mas o Jess, tipo a mãe vai pagar e você vai ficar aí em cima como que é isso? eles vão me liberar, cara eles vão me liberar paga o bagulho eu sei, eu sei não, não, esse cara vai querer ir lá atrás não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai relaxa pô, olha a gente aí como é que a gente tá, velho cara, tô falando fala pra eles que a tesoura já tá no cabelo na moral cortar meu cabelo eu vou ficar bolada o Raro cortar meu cabelo eu vou ficar bolada tem que pagar calma aí, vai mais pra trás com essa tesoura aí papo reto fala não comigo já, cara vai fazer o bagulho aqui cara, não é cara, vai fazer o bagulho assim vai liberar ela, cara deixa, deixa, viado fica mais bonitinho escuta, escuta, escuta não, viado tá falando na rádio viado, não vai viado, não vai, viado relaxa, vai ficar bonitinho viado até pra quem tá com o olho aberto viado, relaxa pronto, aqui na frente não nada, viado posso beber água aqui? bota, já avisa na rádio bota alguém do lado do Gabriela já, tu não vai vir tu não vai vir aqui na frente tu não vai vir na favela, viado tu vai vir aqui na frente da favela tu vai vir ela a gente vai ver e pronto tu vai passar o dinheiro ela vai entrar no seu carro simples qual a chance de tu matar o moleque ainda, viado? cara, eu já tenho meu Deus, velho é tua negociação, no iado relaxa pode vir, moça vai pra frente aqui da favela já era tá fácil, né tipo, para caralho, irmão eu vou surtar com essas porra, viado meu Deus do céu cara, eu não tenho entendido mais nada eu tô falando do moleque, velho isso é zero mundo cara, se só entregar o dinheiro ela vai sair daqui a pé mano, nós manda o dinheiro quando tu deixar ela numa loque tu manda loque pra nós, pode par? tá bom, tá bom eu faço isso então tá bom tá bom ô Jazz vem aqui, vem aqui, vem aqui vim aqui vim aqui vim aqui Jazz antes que tu voltar aí você liberada, pelo amor de Deus, velho tira esse cara da gerência que esse cara não presta, velho tá porra nenhuma dá pra ele nesse cara aí tá louco bora, bora esse, bora tá bom como é que é? vou entregar aqui? fica de olho se ela vai puxar o telefone, por favor não que eu acredito peraí pula pro banco de trás daqui não, pera manda tudo deixa eu mandar, deixa eu mandar meu telefone aí manda pro John, hein mandei pra alguém aí foi pra mim, foi pra mim chama todo mundo pode mandar todo mundo aqui com a gente todo mundo? é, movimenta quem tá parado peraí ó, seguinte aqui tá me cidadão os carros tá tudo ali na quadra, viu espera aí fizer um David, bom? não, já manda o Lucky fechou, fechou fechou Rion, tá aqui? uhum já fala não sei se o BK tá na cidade mas já fala pra ele tomar cuidado, viu não sei se ele tá na cidade ainda porque ela vai sair, viu vai ter um time pra talvez sequestrar ele, tá ali ó oi, toma um cuidado aí na pista, viu mano com a Argentina, já toma um cuidado aí na pista, cara com a Argentina, já oi, bora manda o Elvinha também com a gente cadê o moleque que parece um velho segue nós aqui, fechou? parece um velho aqui, viu se tiver gente parado o GG tá dormindo aqui, vem aqui que parece velho entra aqui, entra aqui velho coitado do moleque, velho o que mais? mandamos Lucky no Jeep já, rapaziada tá, tô indo aí você ainda namorou Lucky? você já mandou? já mandou? não, ainda não manda aí tem um Lucky lá não a treta finaliza aqui, mano? se não alguém deve querer continuar tomando couro vou passar a visão pra vocês assim que a Lucky for mandada e vocês não pagarem já pagou já, mano já pagou, tranquilo é isso, tá de boa o caralho, agora eles já pagaram o bagulho antes de mandar receber a Lucky manda a Lucky o R pode já receitou ele, moça já mandou? o John, o John o John, o FJ tá mandando essa cara o FJ, vai dar uma rapaziada pode ir, mano oi, pode falar, pode falar o FJ o FJ tá mandando essa cara o meu Deus do céu é 193 visão 0 bom você tá bem eu tô você tá bem hoje achei que você tinha só quero saber quem tá com a porra da minha MK2 velho na moral nossa Vitor tu tá muito ruim Vitor do céu deixa eu pegar P1 pelo amor de deus puta merda tu enfiou o carro na PQP credo entrei é Trevor não sei eu não tava lendo ai olha o celular aí mandaram aí no grupo Qual que é a rádio é oito nove três e eu me ouvindo e é Trevor não 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 marca aí para mim Vitor ó vocês aí que estão vindo e você tem que vir pelo túnel tá não é para aí não e vai lá meu Deus que isso tá muito ruim para mim meu Deus Loki tô com o Vitor Marquei a Loki E aí